Futebol Team Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil Mundi Up, link na descrição Salve, salve, galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa saga com a Chapeco Ace Esse é o 17º episódio da nossa saga com a Chapeco e Terror, galera Hoje teremos jogos aí, mano, vamos dar uma olhada aqui Hoje teremos jogos pelo Campeonato Catarinense aí, galera Hoje teremos 5 jogos aí Contra o Ercílio Luz Contra o Brusque Concórdia Havaí E Figueirense, galera Esses são os nossos 5 jogos de hoje aí, do vídeo de hoje aí Lembrando que temos clássico, né, mano? Contra o Figueirense e contra o Havaí aí, mano Beleza Depois temos... Daí no próximo episódio teremos jogos aí contra o Joinville A Supercopa do Brasil aí Contra o poderoso Flamengo, beleza? Tamo junto E galera, antes de começar Quem não for inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho para estar recebendo a notificação Passa no nosso canal Link na descrição E tamo junto, galera Bora lá Lembrando que eu fiz uma live, né, mano? De contratações dos jogadores aí Escolher uma numeração do... Do elenco aí E tudo mais, né, mano? Contratamos vários jogadores interessantes aí Eu vou dar uma repassada aqui para quem não viu A gente contratou o PP do Grêmio aí, né? Contratamos também o McAllister do Brickton Né? O... O... Trarles Não, o Trarles não O Gabriel Menino do Palmeiras Contratamos também o Kaique Melo Do Santos aí, mano Deixa eu ver aqui Mais outras negociações O Lucas Calegari também do Fluminense E essas foram as contratações, né, galera? Para essa temporada Segunda temporada aí Chegando aí no canal aí Em peso, né, mano? E bora lá, mano Bora lá estar enfrentando o Hércules aí Vamos dar uma olhada no time do Hércules O Hércules Tem um elenco de regional, né, mano? No caso, estadual, né? O Hércílio Hércílio Luz Desculpa, galera Se eu falar Hércules É porque eu falei errado Beleza E vamos lá Vamos estar jogando o primeiro jogo em casa aí Contra o Hércílio Luz aí Beleza Vamos estar escalando aqui o elenco Tá? Toda poderosa Chape Vamos jogar no famoso 4-4-2 É... Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac e McAllister No meio Roney e Gabriel Verão Gabriel Menino de volante Ortega e Lucas Calegari nas laterais Sérgio Barreto e Kaique Melo Na zaga no gol João Paulo Beleza Partiu Começa o jogo pra Chapecoense Hércílio Luz E o Isaac já abriu placa Fernandinho Marca o segundo gol pra Chapecoense Pra cima dele Chape Na arena com dá pra 26 mil pessoas Gabriel Verão E fim de pau pro primeiro tempo Fim de primeiro tempo Gols de Isaac, Fernandinho, Carlos Eduardo Contra e Gabriel Verão aí Faz o quarto gol da Chapecoense 4 a 0 só no primeiro tempo Vamos fazer umas alterações aqui Vamos lá Eu quero testar o Pepe, né? Vamos tá testando o Pepe aí No lugar do Fernandinho Vamos testar Vamos colocar o Douglas Luiz pra jogo, né? O voluntão aqui no lugar do... Do Romney Deixa eu ver outro que vai tá saindo também Deixa eu ver É o... O Dereck Dá mais uma chance pro Dereck aí No lugar do Barreto E também tá colocando o Ezequiel Na lateral aí No lugar do Ortega Beleza Partiu o segundo tempo Pra cima dele, Chape E o Pepe já abriu placa E mostrou pra que veio, hein, mano? Mostrou pra ser goleador aí na Chapecoense Vamos que vamos Chapecoense 5 a 0 no Ercílio Luz A abertura do estadual aí, mano E é fim de papo, galera Vencemos aí o primeiro jogo aí da... Do estadual aí Por 5 a 0 Gol de Isaac, Fernandinho, Carlos Eduardo Contra Gabriel Verão e Pepe Né? Tivemos 74% de postos de bola 27% de finalização 21% de desarmem 21% de passes errados Beleza Fizemos 5 a 0 aí Eu acho que a gente é o líder, né? Eu acho que a gente é o líder aí Olha lá, a gente é o líder aí do campeonato, né? Beleza Vamos lá Vamos manter aí A gente é o atual campeão, né? Do catarinense aí Beleza O Paulinho Querem pegar o Paulinho por empréstimo Vou estar aceitando Vai lá, Paulinho Vamos fazer uma boa temporada lá E depois volta com... Melhor, hein? Vamos agora estar enfrentando o Brusque, né? Vamos estar enfrentando o Brusque aí Que é o atual quarto colocado aí Vamos dar uma olhada no time do Brusque É o time de segunda divisão aí, né? Tem um time bem interessante aí Pra modos carreiras aí Né? E beleza Vamos lá Vamos ver aqui o... A... Os jogos, né? Quantos jogos teve contra o Brusque já até hoje Três jogos aí Uma vitória nossa E duas vitórias deles, mano Eles ganharam duas vezes da gente aí, mano Tá aí a retrospectiva aí Beleza Vamos estar escalando aí o time do... Da Chapecoense aí Vamos jogar no famoso 4-4-2 Beleza O time que vai acabar é Fernandinho, Gabriel, Verão, Isaac Macalister Rona e Gabriel... Gabriel Menino Ortega e Calegari Na lateral Sérgio Barreto Kaique Melo Na zaga No gol O João Paulo Beleza Sem mais nenhuma Noga partiu Começa o jogo pra Brusque Chapecoense No Augusto Bauer Cinco mil pessoas aí no estádio Pra cima dele, Chape Até agora 0x0 aí Pra Brusque Chapecoense Vai se aproximando o final do primeiro tempo Isaac Abre o placar No finalzinho Do primeiro tempo aí 1x0 Chape Gol de Isaac, mano Isaac aí Fazendo o seu golzinho aí, mano O meio campo aí Promissor até Vamos estar substituindo aí O Gabriel O Gabriel Menino Né Vamos estar Também alterando O Kaique Melo E colocando o Dereck Pra jogo Voltar tirando também O Ortega E tá colocando o Ezequiel Beleza Sem mais delonga Partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo Pra Brusque Chapecoense Pra cima deles Fernandinho Faz o segundo gol Pra Chape Vamos que vamos Chape Vamos que vamos Chape Vamos vencendo aí O segundo jogo aí Do campeonato catarinense aí 2x0 Gol de Isaac Fernandinho aí Pra Chapecoense Tivemos 53% Posto de bola 11 finalização 18 desarmes 18 passes errados Beleza, né, mano? Eles também chutaram 11 vezes, né? Foram até bem aí Vamos continuar avançando Tá aí Venda de jogadores aí No leilão Eu vou tá Não vou tá aceitando Vou tá emprestando o Fabinho aí Pro Vila Real Vai ver pra Europa, hein, mano? Com isso, com isso tudo A gente mantém a liderança aí Com 6 pontos ganhos Havaí em segundo Havaí em segundo com 6 pontos Ganho também Joinville em terceiro Com 6 pontos E o Metropolitano Com 6 também Em quarto lugar O artilheiro do campeonato Catarinense aí É o Lourenço Do Havaí Com 3 gols Em 2 jogos aí, mano O Isaac é o mais bem colocado Junto de Fernandinho Beleza, beleza, beleza Bora lá Tá enfrentando o Concórdia aí, mano Vamos tá enfrentando o Concórdia aí Vamos dar uma olhada No time do Concórdia É um time municipal aí, galera Também é um bom time aí Pra quem quiser jogar Os seus modos carreira, né? É um bom elenco Vamos ver aqui A retrospectiva contra o Concórdia Tivemos até agora Um jogo, né? E uma vitória nossa Foi 3x0 Pelo que eu tô vendo aqui Foi o maior placar 3x0 Beleza, beleza, beleza Então vamos lá, mano Vamos tá escalando aí O time aí contra o Concórdia, né? Vamos tá jogando em casa Na Arena Condá Nós é mais forte, né? Pepe vai de titular, né? Nesse jogo O time que vai com a Pepe Gabriel Verão Isaac e McAllister Rone e Gabriel Menino Ortega e Calegari Barretos e Kaique Melo E João Paulo no gol Beleza, beleza, beleza Partiu! Começa o jogo Pra Chape Com esse Concórdia Na Arena Condá Pra cima dele, Chape Kaique Melo Abre o placar Pra Chape Com esse Pra cima dele, Chape Vamos que vamos, Chape É fim de papo no primeiro tempo Fim de primeiro tempo Vamos tá fazendo aqui A substituição aqui Eu vou tá colocando o Rava, né? Ele aí no lugar do Mark Callister, né? Vou tá dando uma... Uma chance aí pro Lima também jogar, né? É... Estadual a gente tem que fazer... Fazer testes, né? Vou tá colocando o Douglas Luiz também Vou tá colocando o Ezequiel aqui no lugar do... Do Ortega Vou tá substituindo também os dois zagueiros Tem uma substituição, né? Vou colocar o Dereck aqui no lugar do... Do Barreto Beleza Partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo aí Tete Empata pro Concórdia aí Vamos ganhar a Chape Bora, Chape Vamos lá, mano Vamos abrir o placar aí, por favor E por enquanto é um a um E vai se aproximando o final de jogo E é... Fim de papo, galera Concórdia surpreende A Chape com esse aí Na Arena Condá aí No empate, mano No segundo tempo aí Gols de Kaique, Melo e TT Para o Concórdia Tivemos 600% de passos de bola 19 finalização 24 exames 24 passos errados Beleza O Concórdia surpreendendo aí A Chape com esse Beleza Vamos dar continuidade aqui Saiu o jogador sendo vendido no leilão Beleza Agora temos o jogo contra o Havaí, mano Vamos tá enfrentando o Havaí aí É clássico, hein, galera Vamos tá dando uma olhada no time do Havaí aí O Havaí que tem o time regional E é um bom elenco também, né? Tem bons valores aí O seu artilheiro máximo aí É o Lourenço, né? E o Getúlio também, né? 29 e 19 gols aí Beleza Vamos lá Vamos ver aqui a retrospectiva A Chape com esse Em três jogos Ganhou três Fez três vitórias, né? Do caso, né? A maior goleada foi 3x0 aí, mano Nesse confronto Beleza, beleza, beleza Vou tá salvando aqui Bora tá escalando o nosso elenco Vamos jogar em casa aí Na Arena Condá Depois de um tropeço aí Contra o Concórdia Vamos tentar ganhar, né, mano? Vamos tentar ganhar aí E partiu Pra cima dele, Chape Começa o jogo pra Chape Com esse Havaí aí Gabriel Verão Abre o placar Pra cima do Havaí Pra cima dele, Chape Vamos lá E o Fernandinho Marca o seu segundo gol E é fim de papo Vamos tá fazendo alteração aqui no ataque Vou tá colocando o Pepe No lugar do Fernandinho, né? Beleza O Gabriel Menino também vai sair Vai entrar o Douglas Luiz Na zaga eu vou tirar o Barreto E vou colocar o Derek Beleza O Ortega vai sair Eu vou colocar o Ezequiel Fechou Beleza Partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo aí Gabriel Verão Faz o terceiro gol aí Na Arena com dar pra 26 mil pessoas Pra cima dele, Chape Vamos lá Tamo com 59% de posse de bola E o Havaí diminui com o Lourenço, mano E é fim de jogo Vencemos por 3x1 O Havaí aí Gols de Gabriel Verão Fernandinho, Gabriel Verão 293 mil A renda aí do estádio, né? Tivemos 60% de posse de bola 19 finalização 21 desarme E 21 passes errados É isso aí, galera Vencemos por 3x1 aí Um clássico aí Do campeonato catarinense aí Beleza Foi 3x1 Partiu Vamos lá Tá aí o leilão Vamos continuar avançando aí E não tem tempo de descanso, hein, mano Mais um clássico aí, galera Agora contra o Figueirense aí, mano Que tá lutando pra voltar, né? Pra ser o que era, né? E o Figueirense aí Tava aí afundado em dívidas aí Mas tá se recuperando aí Graças a Deus E vamos lá, mano Vamos tá salvando aqui Vamos dar uma olhada no time do Figueirense aí Tá aí o eleco do Figueirense aí O seu artilheiro máximo aí É o Gabriel Rodrigues aí Beleza Vamos ver aqui as estatísticas aí Dos confrontos Uma vitória do Chapecoense, né? Um placar de 1x0 Magrinho Mas vencemos, né? Tamo na frente Nas retrospectivas Beleza Vamos tá escalando aí o time Vamos jogar fora de casa, hein? Vamos tá escalando o time aí No famoso 4-4-2 Beleza O time que vai acabar É Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac E McAllister Ronei, Gabriel Menino Ortega e Lucas Calegari Sérgio Barreto e Kaique Melo João Paulo no gol Beleza, beleza, beleza Sem mais denoga Partiu Começa o jogo pra Figueirense Chapecoense aí No Orlando Scarpelli Gabriel Menino Faz 1x0 pra Chapecoense Vamos que vamos, Chape Vamos ganhar, Chape Vamos lá Termina o primeiro tempo aí Vamos tá trocando o Fernandinho aí Né? Colocando o Pepe Tá substituindo aí Vamos tá colocando também o O Ravanelli aí pra jogar No lugar do Isaac Vou tirar o Ronei E colocar o Douglas Luiz Beleza Vou manter a zaga Partiu o segundo tempo Pra cima dele, Chape Começa o segundo tempo Pra ir pra Figueirense Chapecoense Paulo Henrique Marca a contra, mano Vamos lá 2x0 Pênalti pra Chape, mano Vou botar o Gabriel O Gabriel Verão aí Partiu o Gabriel Verão Na cobrança Bateu com força aí Tá lá É gol da Chape Gabriel Verão Marca de pênalti Douglas Luiz Faz o quarto gol É fim de papo, galera Vencemos mais um clássico aí Agora dessa vez Por 4x0 Em cima do Figueirense Aí gols de Gabriel Menino Paulo Ricardo Contra Gabriel Verão De pênalti E Douglas Luiz Fez aí o quarto gol Pra Chapecoense Tivemos 49% De posse de bola 16% de finalização 21% de desarm 21% de passes errados Beleza, beleza Vencemos aí Mais um clássico Vamos tá avançando aqui Tá aí o leilão Dos jogadores Beleza Vamos tá vendo A classificação Chapecoense Mantém a liderança Do campeonato catarinense Com 13 pontos ganhos Tivemos 5 jogos 4 vitórias 1 empate E nenhuma derrota Nosso saldo de gol é 13 O artilheiro aí É o Pedrinho Do Criciúma Com 7 gols E 5 jogos Lourenço Do Havaí Com 5 gols E 5 jogos O Diego Do Joinville Vem com 4 gols E 4 jogos Nosso mais bem colocado É o Gabriel Verão Com 4 gols E 5 jogos Esses são os 5 Artilheiros aí Do campeonato catarinense A melhor média É o Alisson Do Joinville Que tem a nota 10 Beleza, beleza, beleza Vamos lá Eu vou tá salvando Beleza, galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra tá recebendo As notificações Faça no nosso canal Parceiro Link na descrição E tamo junto, galera Muito obrigado aí Pelo apoio de todos Aí na live que teve, né Da gente contratando Os jogadores aí Pra Chapecoense Valeu, galera Muito obrigado mesmo E meta de 50 likes Aí, mano 50 likes aí Eu sei que vocês conseguem Tamo junto Muito obrigado Pela participação de todos E pra cima deles, Chape Fui Falou Tchau 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 Tchau